Olá a todas e a todos, estamos aqui no programa Crise do canal do Instituto de Economia da UFRJ. Hoje temos conosco a professora Margarita Oliveira, que é professora de desenvolvimento econômico lá do Instituto. Bom, já falamos um pouco sobre o que passa na divisão do trabalho produtivo dentro de casa, mas agora o impacto também da pandemia e da crise econômica e sanitária afetam a mulher também no mercado de trabalho produtivo, né, remunerado. E aqui a gente tem vários problemas, né, desde em que setores as mulheres estão, aqui normalmente são os setores que já apresentam uma pior remuneração e piores coberturas sociais, como a professora Elvete de Melo falou, mas tem também uma questão da crise já recorrente, né, no mercado de trabalho, que a gente vem observando nos últimos anos, com o crescimento da informalidade, né. Como que isso afeta as mulheres, Margarita? Então, obrigada pela pergunta, porque realmente assim, quando eu estava falando dos cuidados, né, eu falei, eu iniciei falando, né, as mulheres têm que ficar em casa fazendo tarefas que muitas vezes eram realizadas por outras mulheres. E aqui tem uma parte interessante, que muitas vezes quando se pensa as mulheres, se pensa as mulheres como um conjunto único, né, somos todas mulheres, somos todas primidas, somos todas, temos todas esse mandato social, que é verdade, temos todas que realizar tarefas do México. Porém, a saída da mulher para o mercado de trabalho foi muitas vezes a costas de passar a empregar a outra mulher que ficava em casa fazendo tarefas domésticas, que ficava em casa, se ocupando dos cuidados da família, das crianças e dos idosos. Então, aparece um pouco essa relação interessante, vou falar um pouquinho mais para frente, da situação de emprego das mulheres, mulheres que são empregadas em condições de maior fragilidade. Temos, sobretudo, caso as trabalhadoras domésticas, né, as trabalhadoras dos cuidados. Temos uma amplia maioria e aí aparece, e aparece uma questão juntamente com a questão do sexo, do gênero, né, desse mandato social, mulheres peidadoras, que é a questão da raça também. Temos uma situação na qual, quando começamos a pensar, sobretudo no mercado de trabalho, aparece muito clara a necessidade da interseccionalidade, ou seja, de incluir esses outros recortes, que não sejam simplesmente homem e mulher, mas temos umas condições onde a raça, a etnia, a classe social vão condicionar a identidade sexual, vão condicionar absolutamente o lugar de opressão dessas mulheres. Em particular, no mercado de trabalho, o que vamos ter, vai ser uma condição de maior fragilidade, com salários mais baixos, bem mais baixos. Existem infinidade de trabalhos no mundo, respeito ao menor salário que as mulheres percebem, respeito aos homens. Para mim, eu sempre coloco a mesma coisa, né, nos debates, no curso. Isso tem duas origens. Para uma parte, tem o fato do tipo de trabalho que a mulher realiza. Os tipos de trabalho que a mulher realiza, como falou a Marta agora, estão muito mais vinculados aos cuidados e às tarefas de reprodução social. Então, estamos falando de empregadas domésticas, de curadoras, estamos falando de trabalhadoras da saúde, enfermeiras, professoras, estamos falando de mulheres que estão empregadas no setor de alojamento e restauração, estamos falando de caixa de supermercado, de terceiras salas de limpeza. Grande maioria de mulheres, são os setores onde as mulheres se concentram, e são setores com uma maior precariedade na contratação, nos direitos trabalhistas, onde os salários tendem a ser muito mais baixos do que em outros setores que têm uma maior concentração de homens. Então, aí temos uma primeira diferença. As mulheres estão concentradas em setores que têm uma remuneração menor. Da outra parte, temos outra situação que se dá também, que é que as mulheres recebem menos por realizar trabalhos iguais ou similares do que os seus colegas homens. E, em geral, vamos ter que todos os estudos, o que mostram, é que a diferença entre o salário dos homens e das mulheres está em torno ao 20% e 30%. Vai depender do país, vai depender do nível de desenvolvimento, vai depender dos direitos sociais e políticos também das mulheres, vai depender das políticas públicas desses governos. No caso do Brasil, a diferença entre os salários de homens e mulheres é ao redor de 30%. Agora, isso é uma coisa impressionante, devastadora praticamente. Se você abrir esse dado dos salários por raça, a diferença entre o salário do homem branco respeito ao salário da mulher negra é 60%. Então, uma mulher negra que, em geral, é contratada como empregada doméstica ou como caixa de supermercado, ganhou 60% ou menos que o que ganha, em média, o homem branco. Assim, quando eu vi esse dado do Brasil, eu fiquei chocada completamente. É uma diferença absurda. Então, temos, é muito necessário pensar a interseccionalidade também, pensar esse recorte de raça, quando temos que a grande maioria das empregadas domésticas que são não brancas, onde temos que, essa diferença, então, de 30%, vai ser uma diferença salarial verificada entre homens brancos e mulheres brancas, entre homens negros e mulheres negras. Porém, quando cruzamos os dados, quando interseccionamos os dados, essa diferença amplia muito e muito. Então, me faz refletir bastante no conceito, conceito que a economia feminista vem desenvolvendo muito nos últimos anos, que é o piso pegajoso, o stick floor. Porque, em geral, há muito tempo que se fala, sobretudo, da capacidade das mulheres de acessar a determinados lugares, de trabalho, de poder, de espaços de poder, na carreira, quanto as mulheres têm essa dificuldade. Então, a gente já viu um monte de memes, um monte de discursos, etc., sobre como não temos todas as igualdades de condições para acessar esses espaços de poder. Bom, mas o que acontece, um dos problemas que eu acho que é até mais difícil, é justamente o fato que não é que você, se você pode acessar ou não pode acessar. Então, essa barreira invisível, chamado teto de cristal, que impediria as mulheres de acessar esses espaços de poder, porque, realmente, você está focando em um grupo pequeno de mulheres, mulheres que, muitas vezes, são privilegiadas, mulheres que têm a possibilidade de se instruir, se formar e chegar com maior dificuldade do que os seus parceiros, colegas, homens, mas chegar, esperar chegar a determinados espaços. Eu acho que tem toda uma parte de mulheres que nem podem pensar em chegar, que essa possibilidade está muito mais longe ainda. Por quê? Porque estão, realmente, condicionadas a ficar nesses empregos, ficar nesses lugares. A mobilidade social para essas mulheres é praticamente impossível. Então, são mulheres que ficam nesse piso pegajoso. São mulheres que estão realizando tarefas que estão muito pior remuneradas, que têm pior reconhecimento social e que as condições para sair daí são muito baixas, são muito poucas. Então, eu acho que é muito importante, nesse contexto ainda mais de pandemia, pensar nessa situação. Temos uma condição onde... Vamos ver um pouco mais o que acontece com as trabalhadoras domésticas. Temos que entre os trabalhadores domésticos, o 95, 94, 95% são mulheres. E a mesma coisa acontece com as cuidadoras. 97% são mulheres. Dessas mulheres, trabalhadoras domésticas, tem uma grande maioria que não tem carteira assinada. Estamos falando de quase, praticamente, 4 milhões e meio de mulheres que são trabalhadoras domésticas e um 71% não tem carteira assinada. E não ter carteira assinada, então, implica não ter direitos trabalhistas. Por exemplo, temos a PEC das domésticas de 2013, onde toda essa porcentagem de mulheres que não tem carteira assinada não entraria dentro dos direitos da PEC das domésticas. Então, 71% dessas mulheres são diaristas. 64% dessas mulheres trabalhadoras domésticas são pretas ou pardas. E recebem um salário que é 60% mais baixo do que o salário ou dos trabalhadores brancos. Nessa condição, aparece que coisa? Aparece o dilema aparente das mulheres trabalhadoras domésticas de ficar em casa devido à pandemia e isolamento. Mas, como não tem carteira assinada, a grande maioria não está recebendo. Agora vou falar, saiu um estudo essa semana que é terrível a respeito. Ou continuar com seus empregos, seus trabalhos, expondo a todo mundo. Expondo elas, expondo seus filhos, expondo os idosos que têm o seu cuidado. Então, aparece essa situação de milhões de mulheres trabalhadoras que têm que, dia a dia, definir se vão ficar em casa, não tendo como sustentar a família ou sair a trabalhar, expondo a família inteira. Se o caso que conseguem sair a trabalhar. Também, muitas famílias não querem continuar empregando as empregadas domésticas pela questão do isolamento. Então, estamos em uma situação onde a fragilidade do emprego, a fragilidade dos salários, etc., dessas mulheres, está realmente colocando em risco grande a continuidade da reprodução social mesmo. Temos que, nos últimos anos, no Brasil, aumentou muito a porcentagem de mulheres jefes de família. Hoje, temos que praticamente 45% das famílias são jefeadas por mulheres. Isso não quer dizer que não tem homem na família, isso quer dizer que o principal, a principal renda é gerada pela mulher. Uma porcentagem altíssima. Aqui, em Serenço Atrás, essa porcentagem era a metade. Então, temos mulheres que são responsáveis dos cuidados e também do lar. Da renda desse lar. mulheres que realizam trabalhos que são mais precários, mulheres que não têm, que estão em condições de informalidade nos últimos anos. A partir da crise econômica de 2015, todos os aumentos de emprego feminino que aconteceram foram de empregos informais. Então, temos muitas mulheres sem carteira assinada, mulheres trabalhadoras por conta própria. E uma coisa interessante que eu estava conversando com os alunos e as alunas de economia e feminismo que estamos fazendo encontros assim, discutindo os vídeos que estamos produzindo, etc. Desde a economia, quando pensamos o empreendedor, o homem empreendedor, em geral pensamos nesse empreendedor jumpeteriano, o empreendedor que tem visão de negócios, o empreendedor que busca criar novas invenções para ter patentes, etc. Quando pensamos numa mulher empreendedora, em geral pensamos a mulher que faz pão na casa e vende para o vizinho. Então, essa é a realidade. O aumento das mulheres empreendedoras, o empreendedorismo feminino das mulheres que são mulheres que como não têm outros empregos, tem que buscar a vida, tem que buscar o que fazer, tem que subsistir, tem que garantir o alimento da família, tem que garantir a supervivência da família. Então, entram em condições até de endevidamento muito altas, taxas absurdas, porque são mulheres que têm piores capacidades financeiras, para garantir minimamente a subsistência da família. Então, mulheres que querem começar a cozinhar, a vender, a produzir. Hoje estão, milhões de mulheres estão produzindo mascarinhas, milhões de mulheres estão produzindo quentinhas, milhões de mulheres estão produzindo, se expondo, produzindo condições de total precariedade. então, temos essa situação que é do mercado de trabalho, da mulher no mercado de trabalho que em geral é ruim e que nessa condição durante a pandemia piora. E por que piora? Porque são os primeiros trabalhos que vão ser perdidos. Nesses estudos que estão surgindo sobre os milhões e milhões e milhões de empregos que vão se perder no mundo, bem, seguramente a grande maioria vai ser emprego feminino, ser emprego pecário. Muito mais fácil fechar e acabar com contratos quando o contrato de palavra não existe, então você não tem direitos que acabar com o trabalho formal. Então, grande parte desses empregos que vão ser perdidos vão ser empregos de mulheres, mulheres que vão ficar em uma condição de maior precariedade e mulheres que hoje estão muito mais expostas. Expostas, porque como eu falei no início da pergunta da Marta, pelo tipo do trabalho que realiza são trabalhos a risco. Estão muito mais expostas do que o resto da população. Por quê? Porque temos as trabalhadoras terceirizadas da limpeza que estão limpando as clínicas, os hospitais, os supermercados. Temos as mulheres caixas de supermercados, situações terríveis. Conseguimos ler essas semanas na mídia com trabalhadoras de vários supermercados conhecidos, ao menos no caso do Rio de Janeiro, que não estão fornecendo as condições mínimas de segurança. Luvas, álcool em gel, mascarinha para atender estão permanentemente sendo expostas a contágios. Mulheres enfermeiras, a precariedade então da condição de emprego da mulher está aumentando também a dificuldade para no futuro conseguir resolver essa situação. Ou seja, se vão ser mais mulheres que vão perder o trabalho, se vão ser mais mulheres que estão expostas a riscos elevados de contágio, se vão ser mais mulheres que vão ser precarizadas, a situação é que vai acontecer amanhã. O que vai acontecer amanhã quando o isolamento passar, quando a pandemia passar, tomar a quesia de louvo, o que vai acontecer com essas famílias chefiadas por mulheres, o que vai acontecer com as condições de emprego dessas mulheres. É uma preocupação enorme que eu tenho. Bom, eu queria lhe agradecer, então, agradecer a todos pela assistência e até uma próxima. Muito obrigada, muito obrigada por esse espaço. Obrigada. e aí Obrigado.